Eu quero agradecer o convite do João Moura e agradecer ao Presidente da Telecomp, Divino Sebastião de Sousa, por terem convidado a ANACOM para participar neste vosso décimo seminário. A ANACOM completou esta segunda-feira, portanto ontem mesmo, 28 anos de idade. Enfim, tive o privilégio de estar reunido com o Presidente da ANATEL e esse foi, enfim, também um propósito importante desta minha viagem ao Brasil, além de participar hoje neste seminário, foi também ter tido a oportunidade de estabelecer e de debater o aprofundamento dos laços de cooperação entre os reguladores de Portugal e do Brasil, que tem já muitos anos de existência e que vão continuar e discutimos precisamente quais os temas da agenda da cooperação entre as duas agências. Eu quero precisamente começar por felicitar a Telecomp por organizar este seminário, porque, como regulador e regulador de um país em que existe concorrência, a concorrência ou a competição é fundamental para o desenvolvimento deste setor. E, portanto, existirem muitos competidores é extremamente positivo e também é muito positivo que as empresas que estão em competição tenham capacidade de sentar à volta da mesa e participarem no debate das soluções que mais convêm ao desenvolvimento do setor e terem também a capacidade de estabelecer parcerias, de fazerem co-investimentos. E, portanto, todo esse movimento que eu pude observar hoje durante esta tarde é extremamente positivo e não posso deixar de felicitar o Presidente da ANATEL por esse facto de, no Brasil, existir competição, existirem muitas empresas neste setor, empresas que investem e que estão apostadas no crescimento do setor neste país e também internacionalmente, porque, como vimos, há projetos que visam expandir a atividade destas empresas no exterior. Eu vou, enfim, passar muito rapidamente por estes slides para deixarmos tempo depois para as perguntas e para o debate que se vai seguir. De qualquer forma, a apresentação ficará disponível e a TELCOMP, enfim, disponibilizará os slides que foram preparados. Havia quatro principais tópicos que eu queria passar em revista convosco. têm a ver com a experiência portuguesa e, quando falo da experiência portuguesa, necessariamente falo da experiência na União Europeia, uma vez que a regulação em Portugal se rege pelo conjunto de normas, princípios, objetivos europeus. As principais atribuições da ANACOMP estão aqui identificadas. O que queremos, em primeiro lugar, é que haja um setor de telecomunicações desenvolvido. Nós, em Portugal, além da responsabilidade pelas comunicações eletrónicas, também temos a responsabilidade pelas comunicações postais e, portanto, são dois dos alvos da nossa ação. E temos este objetivo central de promover a concorrência na oferta de redes e serviços. Temos a perfeita certeza, em Portugal, como na Europa, como penso no mundo, que a concorrência é a melhor forma de melhorar a qualidade do serviço e, simultaneamente, poder ter custos mais baixos para quem necessita de recorrer aos serviços de telecomunicações. E este mérito não é apenas para os consumidores, para os cidadãos em geral, é também para o desenvolvimento económico do país. Como já ouvi aqui sublinhado neste seminário, o setor das telecomunicações presta um serviço de primordial importância a toda a economia do país, porque o desenvolvimento da atividade de todas as outras empresas, hoje em dia, na economia digital em que estamos, necessita, cada vez mais, de ter um setor de comunicações que preste serviços de qualidade. Também temos esta responsabilidade de garantir o acesso às redes, infraestruturas, recursos e serviços, fazer uma gestão eficiente do espectro radioelétrico e proteger, simultaneamente, os interesses dos consumidores e demais utilizadores finais. Essas missões passam pela regulação, regulação que procura, precisamente, promover a concorrência, desenvolver o mercado interno e defender os interesses dos cidadãos. E, de acordo com o objetivo central do novo Código de Comunicações Eletrónicas, que está agora em finalização na União Europeia, também incentivar o investimento e a adesão aos serviços em rede de alta velocidade. Esse é um objetivo estratégico, é, precisamente, promover o investimento e promover que as redes de alta velocidade chegam a todos os países e a todos os locais na União Europeia. Vocês têm ali os três objetivos que estão traçados a nível europeu, relativamente a este desenvolvimento das redes de alta velocidade. Pretende-se, em 2025, que todos os agregados familiares tenham acesso, pelo menos, a 100 megabits, que todas as zonas urbanas e grandes vias tenham acesso ao 5G e que os principais agentes socioeconómicos tenham acesso a 1 giga. O que significa, de facto, uma transformação muito ambiciosa, porque 2025 parece distante, mas está já ali, e, portanto, para atingir estes objetivos, será necessário, desde já, programar esta evolução. Eu não vou detalhar muito a experiência portuguesa na regulação económica, porque ela tem um modelo que é comum àquilo que também é prosseguido no Brasil, e, portanto, vocês conhecem que o objetivo dessa regulação, nomeadamente a regulação ex-ante, é, precisamente, fazer face às chamadas falhas de mercado e, portanto, garantir resultados concorrenciais quando eles não são alcançados através das forças de mercado. E, portanto, há todo um conjunto de metodologias que são seguidas na União Europeia, que nós observamos em Portugal, que visam, precisamente, avaliar em que situações é que existe um poder de mercado significativo e, quando ele existe, poder impor determinadas obrigações que permitam a competição nesse mercado. De acordo com as recomendações que estão em vigor na União Europeia, foram identificados quatro mercados relevantes onde os reguladores podem e devem interferir sempre que existam as situações de poder de mercado significativo. E essas quatro situações estão ali identificadas e têm sido objeto de regulação, também, em Portugal, com o objetivo que atrás traceia. O segundo ponto que queria, também, destacar é o tópico que elegeram para objeto deste encontro, que é o da transformação digital, para dizer que, de facto, essa transformação digital está em curso em todo o mundo, também na Europa, também em Portugal, e traduz-se através de um conjunto de indicadores que, neste estudo da Comissão Europeia, estão destacados, desde logo a conectividade, a integração de tecnologia digital, o capital humano, que é essencial para este da transformação, a aposta nos serviços públicos digitais e, necessariamente, a utilização da internet. E, como vemos, enfim, Portugal está na média da União Europeia em termos de performance nestas diferentes dimensões. De acordo com aquela agenda para 2025, nós, em Portugal, fixámos uma agenda de Portugal Digital até 2020, que está aqui identificado, e, efetivamente, em relação ao objetivo de ter pelo menos 50% dos agregados familiares com acesso à internet, de demanda larga velocidade, igual ou superior a 100 megabits, essa realidade já foi alcançada e estamos agora no objetivo de ter toda a população. Por vezes, vemos citados números relativamente em Portugal que são números mais simpáticos do que estas, enfim, as estatísticas da União Europeia, da Comissão Europeia, apresentam um valor para Portugal da ordem dos 95% em termos da cobertura das redes de alta velocidade. Enfim, essa metodologia tem alguns erros estatísticos, vamos dizer-lhe assim. O valor real que é publicado pela ANACOM é que este está neste quadro, para o total do país de 75,9%, que é muito acima da média europeia e que tem uma distinção nas várias zonas do país, portanto, há umas em que essa cobertura já é mais completa do que noutras zonas. Como vemos aqui neste gráfico, Portugal podem, precisamente, observar que essa penetração é diferenciada, sobretudo nas zonas mais urbanas, nas zonas mais junto ao litoral, a cobertura é superior, é igual a 100%, noutras zonas ainda está em curso. Quando fazemos também a comparação da penetração do serviço em termos de comparações europeias, Portugal compara, de uma forma geral, bastante bem, e tem uma posição nos rankings europeus muito positiva, a única exceção, como veem neste slide, é a banda larga móvel, em que Portugal está abaixo da média europeia, e tem, portanto, um investimento a fazer em termos destes serviços de banda larga móvel. tem aumentado a oferta em termos de concorrência, portanto, os cidadãos têm a possibilidade de escolha cada vez mais significativa em termos de número de operadores, e, enfim, essa cota de mercado, também quando comparamos com a situação europeia, tem evoluído positivamente em Portugal. Quanto aos desafios para o futuro, há um que eu sublinharia, que é particularmente relevante e que coloca uma exigência acrescida na resposta do setor, que é o desenvolvimento do comércio eletrónico. Esta resposta, aliás, é relevante do ponto de vista das telecomunicações, mas também é relevante do ponto de vista do setor postal, sobretudo naquilo que é o comércio eletrónico de bens, que obriga à entrega desses bens, e, portanto, um serviço de encomendas que está em desenvolvimento. Enfim, Portugal tem também aqui objetivos, que estão a procurar ser cumpridos. De qualquer forma, em termos da União Europeia, temos um progresso a fazer, portanto, Portugal não é dos países em que há uma maior utilização do comércio eletrónico, e também, do ponto de vista das receitas, quer do comércio interno, quer do comércio externo, estamos na média europeia, mas também existe um progresso a fazer em termos do comércio eletrónico. Neste slide, estão destacados alguns das medidas que os comitês europeus, quer, que as agências europeias, quer das telecomunicações, quer dos serviços postais, identificaram como relevantes para promover o comércio eletrónico. E agrupam-se em duas categorias, sobretudo, uma transparência de preços e também uma monitorização da entrega transfronteiriça de encomendas. Nós sentimos em Portugal que muitos consumidores ainda não têm total confiança nas opções das encomendas através da internet, todas as soluções de comércio eletrónico e outros países na Europa estão bastante mais avançados e há aí um caminho a percorrer e o setor das telecomunicações tem aqui um espaço de desenvolvimento e de resposta que é particularmente importante. Há um tema que também está na agenda europeia e que em todo o mundo se discute que é precisamente os objetivos de neutralidade da NET e estes objetivos são conhecidos, eu não os desenvolveria, apenas sublinharia a sua importância e também, já que hoje foi debatido a transformação que vai ser necessário ser operada para a implementação do 5G, ela está em curso, ela vai ter necessariamente um forte impacto em vários setores, este estudo quantifica esse impacto como tendo um grande significado praticamente em todos os setores e portanto é uma transformação que é impulsionada e vai ser impulsionada por esta transformação. Eu chamo a vossa atenção para este estudo que foi publicado por este centro de investigação em questões de regulação e que debate precisamente aquilo que estamos em causa, se é uma simples evolução, passamos do 2G para o 3G para o 4G, vamos passar para o 5G, mas ou se tratamos de uma disrupção pela crescente integração vertical que vai implicar em termos de digitalização da informação e dos negócios, da adesão à informação na nuvem e outras opções e que vai ter portanto um impacto em todos os setores que estavam atrás identificados. Esta transformação tem exigências significativas para a regulação em termos de liberalização e de gestão das frequências que vão ser exigidas, da qualidade dos serviços que vão também ser precisos assegurar, a neutralidade da NET que já referi, particularmente importante o aspecto relacionado com a concorrência ao nível das infraestruturas de fibra óptica elas são essenciais à implementação do 5G e aquilo que me parece importante ser cada vez mais promovido é que esse desenvolvimento da fibra óptica acontece e tanto quanto possível se promovem a partilha das infraestruturas os co-investimentos para permitir que essa expansão seja mais sólida e seja mais rápida. Também será importante gerir a entrada de novos MVNOs no mercado nomeadamente que resultarão da integração vertical haverá que avaliar a forma como os OTTs concorrem com os serviços de comunicações eletrónicas tradicionais e haverá também de acordo com os objetivos da União Europeia que assegurar uma implementação harmonizada em todos os países da União Europeia.